Há muitas maneiras de fazer caras, mas a maneira que eu te vou mostrar neste tutorial é, sem dúvida, a mais divertida de todas. E é também aquela que, de uma forma muito simples, te garante que obténs as proporções corretas da cara para fazer os teus desenhos, seja com o modelo ou da tua imaginação. Eu desafio-te a fazer comigo, passo a passo, este desenho, pois eu tenho a certeza que vais ficar suprimido positivamente com o resultado. Pega num lápis e no papel e vamos a isso! Vamos fazer um traço horizontal que será a linha dos olhos. Vamos dividir este traço a meio. Volta a dividir a meio cada um dos segmentos até ficares com oito espaços, que como podes ver, são iguais. A meio de cada um dos lados, vamos fazer um círculo que assinala a íris. Podes dividir estes dois espaços pequeninos a meio para encontrar o diâmetro aproximado do círculo. Desenha um novo círculo mais pequeno no interior da íris e estás a desenhar a pupila. Faz mais pressão no lápis para obteres uma bola mais escura. Utiliza o mesmo processo para marcar a íris e a pupila do lado direito da cara. Eu estou a fazer um olhar centrado, mas tu podes invertir-te fazendo estas duas bolas um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita. Para definir melhor o contorno dos olhos, deixe-vos um truque que funciona sempre. Faça em cada íris um traço paralelo tocando a parte de cima da pupila. Esse traço pode ter como largura o diâmetro da íris. É como se estivesses a cortar a íris com este traço, porque normalmente a nossa pálpebra cobre a parte de cima da íris. Para completar o contorno dos olhos, no lado interior, liguem esse traço à linha que traçámos inicialmente. Podem utilizar exatamente o ponto em cima da linha. Para o lado exterior, considerem utilizar um ponto ligeiramente superior à linha de referência. A divisão inicial em oito espaços ajuda tanto no posicionamento como na dimensão dos olhos. Assim, garantimos que ficam simétricos e do mesmo tamanho, como se pretende. Completas o contorno dos olhos desenhando uma linha tangente ao círculo que desenhaste, deixando a parte inferior da íris completamente visível. A parte mais difícil da cara já está feita. Já desenhaste os olhos e eles estão de acordo com os cánones e as regras de proporcionalidade, sem eu te ter falado nisso. O formato dos olhos pode variar muito de pessoa para pessoa, mas com estes ficas muito bem. Podes ajustar o redondo da pupila ou marcar em cima uma linha a acentuar o fim da pálpebra, o que é normal na maioria das pessoas. Agora apagas com uma borracha o risco da íris que está tapada com a pálpebra. Vamos continuar e prometo que não vamos falar ainda de proporções. Vamos desenhar as sobrancelhas. Elas ficam em cima dos olhos, obviamente. As mulheres têm normalmente as sobrancelhas mais altas e os homens têm um espaço mais curto entre os olhos e a sobrancelha. Vocês escolhem onde as vão colocar, depende do modelo, mas vai estar quase sempre certo. Deixo-vos, no entanto, uma dica muito útil. Para garantir a simetria das sobrancelhas, utilizem as divisões feitas inicialmente para marcar três pontos de referência. Um no início, um na parte mais elevada e outro no fim da sobrancelha. Unam esses pontos com linhas retas e depois podem ajustar. E agora a parte mais engraçada e mais simples. Sem dar-se conta, tu já tens a única medida que precisas para desenhar a totalidade desta cara e com a garantia de proporcionalidade. Não acreditas? Então segue-me. Essa medida mágica corresponde exatamente a quatro dos espaços que definimos nas primeiras divisões. Ou de forma mais simples, é a metade desta linha. Esta medida vai servir para tudo. Agora, com essa medida, a partir da linha das sobrancelhas, marcam um traço para teres a referência da base do nariz. Acrescenta, a partir daí, mais uma medida para baixo e traz a referência para o queixo. Por último, volta à linha das sobrancelhas e marque esta mesma distância para cima. Obtens assim a referência para a raiz do cabelo. É muito simples, mas podes crer que a tua cara vai dar certo. Estes passos são os famosos terços da nossa cara, onde vamos desenhar todos os elementos que precisamos. Vamos começar pelo nariz. A base do nariz já está marcada. A largura corresponde ao espaço entre os olhos. Marca duas linhas verticais para te orientares melhor quando desenhares a largura do nariz. Desenha um círculo a meio que corresponderá à ponta do nariz. Pode ser do mesmo tamanho da ilhas. E depois, em cada lado, desenha meio círculo para marcar a zona externa das narinas. Junta o círculo às abas com uma curva que te vai definir o espaço das fossas nasais. Podes colocar um sombreado na parte inferior para dar a impressão de volume desde já. Se quiseres, podes deixar o nariz assim, mas também podes marcar a cana do nariz. É muito fácil, aproveitando as referências que já temos. Traça para cada lado da cara uma linha com origem na sobrancelha até à linha dos olhos. Continua com traços inclinados ao contrário para assinalar o alargar normal da cana no nariz. E depois, podes desenhar mais dois riscos até ao círculo que representa a ponta do nariz. Se acharem engraçado, podem sombrear um dos lados do nariz para dar a ideia de volume aqui também. Já temos olhos e nariz. Vamos avançar para a boca. Vou usar as mesmas referências e vou prolongar até ao queixo as mesmas linhas que fiz na largura do nariz. Já treinámos as divisões em metades, pelo que agora não te vai custar dividir a meio a distância entre o nariz e o queixo para marcar a linha de baixo do lábio inferior. E agora, a única má notícia deste tutorial. Temos que dividir este espaço em terços. Precisamos desta divisão em terços para marcar a linha que divide os lábios. E para te ajudar a desenhar os lábios, voltamos a utilizar círculos. A meio do que será o lábio superior, faz uma bola, um círculo, mais ou menos do mesmo tamanho da ponta do nariz. Junte-lhe, bem coladinhos a esse círculo, mais dois círculos no espaço que será o lábio inferior. Agora, podes traçar a linha de separação dos lábios, aproveitando as curvas que estes círculos te dão. A largura da boca depende de cada pessoa, mas se ficar verticalmente alinhado com o nível da pupila, fica muito bem. Estes círculos também te ajudam a traçar o contorno do lábio inferior. E, se cortares com uma curva, um pouco do topo do círculo de cima, podes desenhar facilmente o contorno do lábio superior. Se fizeres agora o sombreado do lábio de cima, vais ficar agradavelmente surpreendido com o realismo obtido nestes lábios. Eu não coloco sombras do lábio de baixo, pois, normalmente, este reflete mais luz. Se juntares o círculo da bola do nariz com o círculo do lábio superior, ficas com o formato correto desta zona da carne. E agora, podes acrescentar mais uma vez sombras para te dar a ilusão de volume. Usa um círculo, agora um pouco maior, para arredondar o espaço, ou seja, este quadrado, que agora está entre a boca e a última linha e ficas com o queixo desenhado. A nossa cara já vê, já fala, já cheira. E, para ouvir, vamos ter que desenhar as orelhas. A referência para o tamanho das orelhas é, mais uma vez, a nossa distância mágica. Elas ficam ao lado da cara, obviamente, entre a linha das sobrancelhas e a linha da base do nariz. Eu faço, desde logo, duas linhas ligeiramente inclinadas para ficar mais próximo do que será o contorno normal do rosto. Desenha as orelhas inicialmente com três linhas retas para poderes acompanhar melhor a dimensão dos traços das duas orelhas. E, depois, lá está. Como sempre, podes arredondar e ajustar. Vamos agora fazer um implante capilar ao nosso modelo, ou seja, vamos desenhar-lhe o cabelo. Como vimos, a raiz do cabelo começa depois da última linha que fizemos. Reparem que entre as sobrancelhas e a raiz do cabelo não existe qualquer elemento para além da testa. O cabelo tem diferentes formas e há muitos cabelereiros por aí com inovações. Por isso, não te vou amassar muito com isto, mas deixo-te três recomendações. 1. A partir da raiz do cabelo, as linhas dos pelos sobrem e só depois é que podem descer e tapar, se for assim, parte da testa. Nunca faça riscos para baixo a partir da raiz do cabelo. 2. O cabelo deve ter no mínimo um terço da medida mágica entre a raiz do cabelo e o topo, uma vez que é aí que termina o nosso crânio. 3. O cabelo flui normalmente para trás das orelhas, podendo tapá-las, mas devemos considerar as partilhas situadas entre as orelhas e os olhos. Com o desenho do cabelo, fica definido o contorno da parte superior da cara. Vamos ver agora como desenhamos o contorno da parte de baixo. Só precisamos de dois traços. Para o primeiro traço, podemos prolongar a linha que utilizámos para colocar as orelhas. Para simplificar, podes manter a mesma direção ou então arredondar um pouco se, por exemplo, o modelo tiver massas do rosto muito nítidas. Esta linha que vem das orelhas pode terminar em vários locais, dependendo da pessoa. Utiliza, por exemplo, como referência a linha da separação dos lábios. A partir deste ponto, podes então desenhar um segundo traço que vai daqui até ao círculo que fizeste para o queixo. Faz do outro lado do rosto as duas linhas simétricas e temos o contorno da nossa cara completo. Se este desenho fosse um balão de ar, estaria finalizado. Mas como pretende ser uma pessoa, temos que fixar a cabeça no corpo através do pescoço. Para a largura do pescoço, vamos lhe dar como referência a íris. Tendo em atenção que o pescoço de uma mulher normalmente mais fino do que o pescoço de um homem. Para nos ajudar a posicionar o pescoço, recorreremos mais uma vez à distância mágica. Medimos essa distância a partir do queixo, para baixo, e encontras o início dos importantes nervos que ligam às orelhas e também a origem das clavículas que nos apoiam no posicionamento dos ombros. Sem vos falar muito de métricas, medidas ou proporções, temos uma base para desenhar uma cara de frente que tem as proporções corretas. Como sempre vos digo nos meus tutoriais, que vos convido a ver, qualquer que seja o tema, é fundamental criar uma base correta que permita que cada um de vós desenvolva com confiança o desenho ou a pintura a partir dessa base. Com a base correta, podes decidir a forma como vais desenvolver os volumes, como vais definir as cores, como vais colocar os detalhes para criar a obra com um nível de emoção e realismo que te deixa mais satisfeito. Se a base não estiver correta quanto às proporções que definem as formas fundamentais do tema que estás a desenhar ou pintar, não vai adiantar-me nada a trabalhar horas sem fim a sombrear ou a tentar obter uma correspondência da cor a 100% para pintar o teu modelo. Como diz um provérbio português, o que nasce torto tarde ou nunca se endireita. Na arte, isto é bem verdade. Se consideraste este tutorial útil, então não deves perder este vídeo que te dá as dicas mais simples para conseguir as sombras perfeitas. Subscreve o canal para receber as sugestões de vídeos que criei para ti e ativa as notificações para saberes quando é que tens à disposição mais vídeos úteis e práticos como este. E já sabes, se queres aprender, este canal tens que ver. Obrigado.